O deputado Abílio me acusa de gostar de livro, filme e música. Deputado, deputado, eu gosto da cultura. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes. Vocês têm, vocês têm, vocês têm. Vocês não gostam, não gostam, não gostam. Mas vocês vão ter, vocês vão ter que aprender. É só música que ele gosta, presidente. Vocês vão ter que aprender a respeitar os maiores patrimônios do país. Por favor, deputado Abílio, não vamos interromper a palavra do ministro. Eu ouvi o senhor. Deputado Abílio, por favor. Eu ouvi cada coisa do senhor, deputado. Ouve alguma coisa de mim? Os senhores, se não fosse o Congresso Nacional botando guela abaixo do governo duas leis de apoio à cultura, a cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. Vocês não gostam de livro. Tipo a Madonna? Vocês não foi... Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio. Deputado Abílio. Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Quem gosta vai. Deputado Abílio, por favor, deputado Abílio. O senhor tem que aprender que a diversidade cultural é parte da cultura. Uma cultura que seja... O senhor gosta de monocultura, só que o senhor gosta. Mas nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo gosto que o senhor. Porque eu nem sei qual é. E eu acho que eu até apreciaria algumas das coisas, porque sabe o que eu aprendi? Eu tenho me dedicado muito à antropologia recentemente. Porque eu olho para o senhor do ponto de vista antropológico, respeitando o seu ponto de vista, tentando entender o seu pensamento, o seu raciocínio, com grande dificuldade, mas em apreço ao seu mandato e em respeito ao seu posicionamento. Não faz sentido o que o senhor está dizendo. Você atacar a cultura desse jeito, goste dos seus discos, dos seus filmes, deixa o povo gostar de outro. Qual é o problema?